Tem clássico na rodada? Então tem clássico no Premier. E se é dia de derby, amigo? Olha, haja rivalidade. Não tem jeito, quando esses dois se enfrentam, a gente só pensa em quem vai ganhar. Então bora pro Premier, porque só assim pra ver Palmeiras e Corinthians. Quer ver esse clássico? Só dá jogo no Premier. Assine em premier.globo ou consulte a sua operadora.